Felicidade. Para mim a felicidade não é algo constante, mas sim momentos de felicidade. É ser amada pelos meus pais, pelos meus amigos. Para mim a felicidade é estar com a minha família, com os meus amigos. Quando estou com os meus amigos sou feliz, quando estou com a minha família sou feliz. Há momentos em que se sente menos felicidade, mas faz parte da vida. A felicidade são os momentos que eu parto com as pessoas que mais gosto. A felicidade não depende do dinheiro, depende apenas das pessoas. Não preciso de dinheiro para ser feliz. E onde é que encontras essa felicidade? Estar junto dos meus amigos, junto da minha família, ao fazer aquilo que mais gosto. E ao não fazer nada que vá contar os meus princípios. As pessoas que o que mais gosto. Se elas estiverem bem, eu estou bem. Às vezes podemos não ter muitos luxos, mas às vezes as coisas mais pequenas é o que interessa. Porque o único que interessa na vida não são os bens materiais. Já tive bastantes momentos em que fui feliz, mas quando entrei para a faculdade fui feliz. Senti uma grande felicidade. Quando continuo, há vários momentos de felicidade que não vou partilhar.